olá criançada e olá pessoal que acompanha o meu canal hoje é domingo dia 25 de junho de 2017 e hoje chegou o dia né que eu havia prometido hoje eu vou trazer aqui para o meu canal a novidade o lançamento meu malvado favorito 3 né que o mcdonald's vai começar a distribuir dia 28 quarta-feira tá então fique atento tá vamos é eu sei que vocês estão super curiosos e com pressa né então já vou falar que essa coleção tem 12 é mínimos 12 brinquedos é 9 mínimos e três personagens diferentes né então vou começar a apresentar aqui porque eu sei que eu sei que vocês estão super curioso né mas antes eu queria avisar não esqueça de deixar o like fazer os comentários aqui embaixo compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e você que é novo no meu canal não se esqueça de se inscrever tá então vamos lá apresentar essa coleção e vamos começar aqui pela primeira caixa apresentando o mínimo foguete e olhem o mínimo foguete aí ó tá o mínimo foguete ele ele é movido a fricção tá eu vou fazer aqui já para você ver ó e como sempre esse mínimo aquele que fica dando voltas tá ele tem dois jeito de andar assim ó você pode dar uma linha inclinada e ele sair em linha reta tá se você inclinar não pega o ponto na mesa aqui ó e agora se você deixar ele assim ó e ele fica e ele fica dando volta lá e o mcdonald's não fala isso no plástico né mas a gente de tanto apresentar brinquedo acaba aprendendo né assim 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 inclinado ele vai reto e assim e ele fica dando volta tá então esse foi o mínimo foguete vamos apresentar o segundo mínimo dessa coleção que é o mínimo morde a língua esse é o mínimo morde a língua na verdade o nome dele é morde a língua mas ele mostra a língua né olha aí basta apertar o bolso dele aqui ó esse é o mínimo morde a língua e vamos deixar ele aqui e vamos conhecer o terceiro mínimo dessa coleção é o é o passa o mínimo o mcdonald's sugeriu ali no plástico que você é brinque de com umas três pessoas três amigos de ficar passando o mínimo tá mas na verdade esse dispositivo que tá aqui a gente já conhece aquele que trepida né você aperta abaixo o cabelinho dele aqui ele vamos ver se dá para mostrar aqui ó tá você levanta o cabelo dele aqui ó e quando você abaixa ele trepida aqui ó aqui né mas na verdade como eu tô sozinho eu tô falando isso mas é para você brincar com três quatro pessoas abaixar o cabelo e passando assim de uma mão para outra né para pessoa na qual o mínimo parar de trepidar vibrar é a pessoa que perdeu né é tipo jogo da batata quente né essa é a sugestão do mcdonald's no plástico mas eu vou deixar aqui ó para você ver ó ó esse dispositivo é aquele velho conhecido nosso que trepida né eu apresentei tanto brinquedo assim que eu já nem me lembro qual quais foram eles né bom então esse foi o passo mínimo tá vamos deixar aqui e vamos conhecer o quarto mínimo dessa coleção olha aí é o mínimo lança-banana tá bom o mínimo lança-banana ele veio com um projétil aqui ó para você encaixar né da cor do gatilho aqui ó do botão que você aperta e a hora que você apertar aqui ó baixar aqui ele vai disparar aqui a a a banana né ó a flecha na verdade né ó a flecha na verdade né ó aqui ó tá então vamos atirar para lá ó para você observar aqui ó certo vamos é encaixar o projeto de novo ó e atirar de novo ali ó tá vendo de novo ali nas caixas ó pra lá ó tá tá esse é o mínimo lança-banana vamos deixar ele aqui ó e continuar apresentando essa coleção que ainda tem mais oito né bom então pessoal vamos voltar aqui para a primeira caixa da direita e continuar a apresentação bom o próximo mínimo é o mínimo caranguejo mordedor tá é é esse aqui ó olha aí ele tem um botão nas costas que eu já vou mostrar para que que serve bom esse botão aqui nas costas aqui ó ao pressionar vamos ver o que acontece aqui ó o chapéu o chapéu dele salta né ó e o caranguejo tá aqui né ó por isso que ele tem esse nome vamos mais uma vez né ó olha aqui ó tá então é isso aqui que faz esse mínimo caranguejo mordedor né vamos deixar ele aqui ó e partir para o próximo próximo é o o hidrociclo do gru não ele vem assim ó ele vem exatamente assim ó olha aí na verdade ele vem com um botão aqui né que dispara o ciclo ele é assim ó por dentro eu deveria ter mostrado isso aqui primeiro né ó pessoal olha aí bom então é basicamente isso aqui você encaixa lá dentro né ó e fecha aqui ó e dá aperta o botão aqui ó e ele lança o gru vamos fazer mais uma vez repetir ó você encaixa lá dentro né ó e vamos fazer de lá pra cá agora ó olha o botão aqui certo então é esse aqui vamos deixar só o gru aqui né e vamos e vamos partir para o próximo brinquedo aqui ó o próximo Minion é o Minion Rocky Hilary olha aí ele vem montado assim ó olha aí bom ele é tipo um jogo de hockey mesmo né ó você abre ele aqui ó ele vem encaixado você abre aqui né ó e de dentro sai um disco aqui ó que é bom que seja uma superfície deslizante que é pra jogar em dois né aí cada um fica com o Minion assim e fica o objetivo do jogo é o mesmo do hockey né fazer um gol no adversário né então cada um fica com um né o seu amiguinho e você fica com o Minion batendo aqui ó né ó ó é importante que a superfície seja deslizante para o disco né deslizar então é um jogo de hockey tá pessoal sem novidades vamos deixar esse Minion aqui e vamos conhecer o próximo Minion dessa coleção que é o Minion Gira Banana Minion Gira Banana Minion Gira Banana também é um Minion um jogo tá olha aí é pra você pegar o aro aqui ó e encaixar na mão dele assim ó ó e o objetivo deste jogo é você pegar essa banana aqui ó vou tentar fazer mas é difícil não sei se eu vou conseguir agora e fazer com que a banana passe por dentro do aro tá vou fazer mais próximo aqui daqui você vai deixar assim dá um apertão aqui e a banana tem que passar aqui por dentro é mais ou menos assim ó eu não sei se eu vou conseguir aqui né ó sabe dá um beliscão na verdade e a banana tem que ficar numa posição semelhante a essa daqui ó tá pra você poder beliscar ela assim ó 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 Na verdade, é Minion Girabanana. Então, vamos continuar apresentando essa coleção, que ainda falta mais quatro. Bom, pessoal, então vamos voltar de novo para a primeira caixa da direita e apresentar o próximo brinquedo, que é o Hidrociclo da Lucy. O Hidrociclo da Lucy é um veículo movido a flexão. Olha aí. Vamos lá. Esse foi o Hidrociclo da Lucy. E vamos apresentar o próximo, que é o Minion Peso Pesado. Ele fazendo o levantamento de peso e alternando. Com uma roupa de academia. Ele tem uma alavanca aqui, que faz movimentar os dois braços. Legal, né? Então, esse foi o Minion Levantador de Peso. Vamos conhecer o penúltimo brinquedo dessa coleção, que é o Minion Balada. Olha aí. O Minion Balada é aquele que você aperta aqui, ó, e ele mexe as mãozinhas como se estivesse dançando. É para fazer na mesa, assim, ó. Entendeu? Então, esse foi o Minion Balada. E vamos conhecer o último brinquedo dessa coleção, que é o Unicórnio da Agnes. Olha aí. Vocês perceberam que eu estou correndo um pouco? Para o vídeo não ficar muito longo e o pessoal falar que eu estou enrolando, né? Eu estou mostrando os brinquedos bem do jeito que dá. Bom, o que que faz a Agnes? O McDonald's fala no plástico que ela mexe a articulação na cabeça, no pescoço, né? E que quando você gira, tem uma roda que quando você gira, ela fica balançando, né? Eu não sei se vai dar, porque eu fiz ali, a trepidação é bem sutil, tá? Quando você gira, ela fica balançando de um lado para o outro, assim, ó. Como se estivesse cavalgando, né? Num cavalo, tá? Então, essa foi a coleção. Assim, a gente encerra mais uma apresentação, né? De mais uma coleção legal, que o McDonald's vai lançar quarta-feira, dia 28. Se eu fosse você, ia correndo lá, né? Garantir o seu, a sua coleção. Bom, e como eu falo sempre, pessoal, se vocês gostaram dessa coleção, aí não esqueça de dar um gostei, um like, apertando no símbolo do positivo, certo? Por gentileza, pessoal, não esqueçam de deixar os comentários aqui embaixo. Compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. E você que é novo no meu canal, não se esqueça de se inscrever, que eu trago um vídeo novo aí toda semana, e de vez em quando tem lançamento, como foi esse caso, tá? Você encontra sempre em primeira mão aqui no meu canal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa coleção. Continue me acompanhando, que eu volto daqui a pouco com mais um vídeo para vocês. Até mais, e tchau, tchau. 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 Tchau.